Em 10, processo 48.500.4614.2011.17, pedido de reconsideração interposto pela empresa Furnas Centrais Elétricas S.A. em face da resolução autorizativa 3.171.2011, mediante a qual foi autorizada a implantar reforços e instalações de transmissão sob sua responsabilidade, bem como foram estabelecidos os valores das parcelas da correspondente receita anual permitida RAP. Diretor relator, doutor Julião Coelho. Em 18 de novembro de 2011, Furnas formulou pedido de reconsideração contra a resolução autorizativa 3.178.2011, mediante a qual foi autorizada a instalar autotransformador monofásico de reserva 500-138KV de 200 MVA na subestação Grajaú, bem como foram estabelecidos os valores das parcelas da correspondente RAP. Em resposta à consulta, a SRT, após interações com Furnas, opinou pelo parcial provimento do pedido de reconsideração ao relatório. Trata-se de questão eminentemente técnica, de modo que a Procuradoria se manifesta pela presunção de juridicidade da decisão a ser tomada pela diretoria. Em pedido de reconsideração, Furnas alegou ser necessário prever receita para a implantação de segunda base e segunda base de contenção necessárias para se estacionar a segunda unidade transformadora que eventualmente venha a falhar na subestação Grajaú, estrutura que, segundo a concessionária, deve reduzir em cerca de 10 horas o tempo de recomposição de segunda unidade transformadora que apresente falha. Neste tocante, em linha com a recomendação da SRT, a qual destacou o benefício no processo de recomposição de unidades transformadoras apresentada pela concessionária, a importância da subestação no atendimento à carga da cidade do Rio de Janeiro e a limitação física da subestação Grajaú deve-se prever adicional de RAP destinado à cobertura dos custos em questão. Furnas requeriu ainda receita destinada à construção de caixa separadora de água e óleo com capacidade de 600 metros cúbicos e não de 20 metros cúbicos, conforme disposto na Resolução Autorizativa 3.178. Ocorre que, conforme apontado pela SRT, o Banco de Preços, o qual aponta para o valor já autorizado a Furnas e contém valores médios de custos baseados em pesquisas de mercado, não abre espaço para se considerar valores apontados pela concessionária em detrimento daqueles já aprovados pela agência. Por fim, Furnas apontou a desnecessidade de construção de parede de corta-fogo para a implantação do reforço autorizado, circunstância que foi reconhecida pela SRT. Com a previsão de receita destinada a cobrir os custos com a implantação de segunda base e segunda base de contenção e a exclusão da receita destinada a cobrir os custos com a construção de parede de corta-fogo, o adicional de rápido previsto na Resolução Autorizativa é reduzido de R$ 1.041.000,00, aproximadamente, para R$ 1.031.000,00, conforme demonstrado no quadro abaixo elaborado pela SRT. Disposto considerando que considera o processo em tela, voto por conhecer e dar parcial provimento ao pedido de reconsideração interposto por Furnas contra a Resolução 3.178, mediante a confatorizada em instalar autotransformador monofásico de reserva na subestação Gravia U, a fim de, na forma da minuta anexa, prever receita destinada a cobrir os custos com a implantação de segunda base e segunda base de contenção e excluir a receita destinada a cobrir os custos com a construção de parede de corta-fogo. Eu voto. Aqui é em discussão. Estamos entre pão duro, que eu tiro 10 mil reais de um milhão aí. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Hoje, tenho decidido por conhecer a parcial provimento ao pedido de reconsideração interposto por Furnas em Trânsito Elétrica e autorizar o aumento da receita permitida no valor de um milhão e 31 mil, vai tirar o seu milhão e 41 mil, e excluir a receita destinada a cobrir os custos de concessão de uma parede de corta-fogo. E aí